Um padre foi formalmente acusado de ter perseguido, coagido e importunado sexualmente uma funcionária de uma paróquia de Lisboa. O sacerdote reagiu e diz que as acusações são infundadas. Ao longo de quatro anos, de setembro de 2017 até março de 2021, o padre da paróquia de São Mamédia em Lisboa terá assediado e perseguido uma funcionária da Igreja. Durante este período, o paróquia terá ameaçado a mulher de despedimento para forçar e coagir a manter relações sexuais com ele. Dois anos depois do arranque da investigação, em 2021, o Ministério Público entende que existe matéria e indícios fortes para o caso seguir para julgamento. O sacerdote é conhecido como padre de ferro por ser triatleta e participar nas provas de resistência Iron Man e está suspenso de funções na paróquia desde maio deste ano. O padre é agora formalmente acusado de coação e importunação sexual, já reagiu e diz que são infundadas as acusações, prometendo recorrer a todos os meios para provar a inocência. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto